O que é o dilema? O que é o dilema? O que é o dilema? O que é a minha alegria para com os meus jogadores é que eles tentam e assumem a forma de jogar da nossa equipa em todo e qualquer campo. Muitas vezes não somos bem-sucedidos. Ok, não somos bem-sucedidos. A vida é mesmo assim. Mas não vamos abdicar da nossa identidade até ao fim. Agora, às vezes não somos muito felizes nos campeonatos que fazemos com essa identidade, com essa forma de jogar. Mas isso é o risco da vida, é o risco do futebol. A vida é o risco do futebol. A vida é o risco do futebol. A vida é o risco do futebol.